Música Agora eu quero chamar o deputado federal José Ricardo Boa tarde companheiros, boa tarde companheiras Queria saudar primeiro todos os estudantes que estão aí na luta, nas ruas, que não aguentam mais Um governo que todo dia corta recursos da área da educação E uma das razões de hoje estarmos nas ruas é exatamente em defesa da educação Contra esses cortes, contra a redução de investimentos na área da educação A nível superior, técnico, fundamental Foi uma grande luta para conseguir manter o Fundeb Graças a muitos estudantes e os professores E aqui eu queria saudar todos os professores e professoras Todos os trabalhadores da educação Que estão lutando nesse momento pela saúde Pela vacinação Pelo direito de trabalhar, mas com segurança Com tranquilidade E isso não está sendo oferecido pelo governo do estado Pela prefeitura E muito menos pelo governo genocida do Bolsonaro Porque todo mundo está vendo a CPI Mas já sabia da irresponsabilidade desse governo Que deixou de comprar vacina no ano passado E por isso o Brasil é um dos países que está mais atrasado Na campanha de imunização E a gente vê tanta gente morrendo Nossa solidariedade a todas as famílias Aos companheiros e companheiras aqui presentes E perderam pessoas da família, os amigos de luta E foram muitos Nós estamos falando de 13 mil pessoas no nosso estado Que perderam a vida pela irresponsabilidade desse governo Que ninguém aguenta mais Por isso o povo hoje está nas ruas Em todo o Brasil Mesmo com toda a situação da pandemia Mas preocupado Se cuidando Usando máscara Como nessa caminhada Com algo em gel A impressão que dá É que o governo de propósito demora nessa vacinação Que quanto mais gente vacinada É mais gente na rua também Para tirar esse governo Ou com mais rapidez Querer mudança Mas a gente queria aqui também Saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado As várias categorias Nós estamos vendo aí um processo de privatização Ameaçando empregos De muita gente no nosso estado Está aí os trabalhadores dos Correios Da Eletrobras Os trabalhadores dos bancos públicos também ameaçados De várias empresas públicas De vários setores Além de tantos desempregados no nosso país Mais de 14 milhões E a fome voltando 19 milhões Segundo o IBGE Certamente tem mais E um pouco mais da metade da população Na insegurança alimentar Dados oficiais Com tanta fome de volta E o governo não quer pagar auxílio emergencial E no ano passado foi uma luta Para conseguir os 600 reais Uma luta para ser mantida até o final do ano Que o governo reduziu E uma luta para esse ano continuar E só no mês de abril Foi aprovado Para se pagar Menos do que um salário mínimo Em quatro meses de contribuição de auxílio Como é que as pessoas vão viver Ou sobreviver Com esse valor Portanto auxílio emergencial Do mínimo de 600 reais Já é fundamental Mas também o apoio Às empresas Às pequenas empresas Esse é um governo Que só olha para os grandes Esquece das pequenas Das microempresas Só que mais gerem emprego E o ministro não esconde Que para ele não é prioridade E a gente sabe que nesse momento Para gerar empregos pequenos São mais rápidos Faz também um governo Que está agotando investimentos Para a nossa região Para a Amazônia E ameaçando inclusive A zona franca de Manaus Todo dia uma ameaça nova Uma ameaça aos empregos Ao trabalho A vida do nosso povo Portanto companheiros e companheiras Parabéns Pela coragem E paramos de novo nas ruas Com toda a proteção Todo o cuidado E assim temos que permanecer Quero aqui ser solidário Aos professores Que não aceitam a volta das aulas Desse jeito Sem garantir também A vacinação E as condições da escola Infelizmente uma das escolas Não oferece as condições de segurança Para quem trabalha E para quem estuda lá Também solidariedade Aos trabalhadores A saúde Muitos trabalhadores perderam a vida Nós estamos aí tentando ainda Provar Algum tipo de benefício a mais De reconhecimento Para quem está aí Na linha de frente De enfrentamento da pandemia Portanto É fora Bolsonaro É fora genocida É o círculo emergencial É vacina para todos É empresa É trabalho É oportunidade É respeito É vida Para o nosso povo Grande abraço A luta continua Companheiros e companheiras É fato O que está acontecendo É É É É É É É É A CIDADE NO BRASIL